Vem cá! 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 Vem cá A Luz Ángel do show a gola. Foda merda, vai lá fora. Olá mozadas! Essa é conhecida, é péssima. Foda merda! Olá mozadas! Ela é conhecida, ela é péssima. Carolzinha capricha aí. Silan é saída caverna. E aí? Aperte o 17 de agosto. Foda merda. Ele se matei a mão, filho Ele se matei, filho . 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 Boa! 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 Boa!